Quem quer se meter em qualquer tipo de negócio é não se preocupar com os elogios ou com as críticas. Se você não sonhar alto, se você administrar bem a sua empresa com os pés no chão, não se preocupando nem com o primeiro colocado, nem com o segundo, nem com o último colocado, se você fizer aquilo que a sua intuição manda e usar bom senso, deixando de lado a vaidade, você tem todas as possibilidades de conseguir o seu objetivo. Não tenha dúvida, só não consegue um objetivo quem sonha demasiado, só não consegue um objetivo quem acredita que as coisas são fáceis. Todas as coisas são difíceis, todas as coisas têm que ser lutadas, Enquanto você consegue uma coisa fácil, desconfie, porque ela não é tão fácil quanto...